Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês e hoje nós vamos fazer o Unbox de uma máquina espetacular que promete ter aí várias melhorias já para você que está começando ou para você que já tem a sua máquina. Então, a Toppink 3D nos mandou esse equipamento para a gente poder fazer o Unbox e mostrar todas as características que essa máquina oferece para vocês. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando da N-Cube Viper. Vamos ver o que ela traz para a gente nesse vídeo. Bom pessoal, nós vamos fazer o seguinte então. Vamos aqui abrir o nosso equipamento e vamos ver como que ele vem disposto aqui na nossa caixa. Olha só pessoal, a nossa caixa veio bem lacrada, show de bola. Ela vem com um plástico diferente das outras que nós pegamos que já vem com ela sem nenhum tipo de proteção. Aqui veio então com um plástico de proteção e nós vamos ter que arrancar ela daqui de dentro para a gente poder tirar ela com mais facilidade. Então veja só, ela já vem toda protegida. Muito bacana por sinal. E vamos lá. E vamos lá. Olha só. Aqui nós temos a parte de fiação e cabos. Um item bastante importante é o cabo longo. Em alguns casos o cabo vem curtinho. E nesse caso aqui nós temos aí um cabo de pelo menos um metro aí de comprimento. bastante interessante para você poder fazer a conexão com o seu computador. Então está aí cabo para a conexão da máquina com o computador. Braçadeiras. Uma quantidadezinha aí bem pequena de PLA para a gente fazer teste. Apenas 10 metros. Uma espátula plástica. Diferente das demais, nós temos uma espátula plástica. Também vem um pendrive, suporte técnico. Um diferencial interessante, veio aqui um bico sobressalente, diâmetro de 0,4 milímetros. E nós temos aí um adaptador. O adaptador já é um adaptador de vários tipos. Nós temos microSD, SD, próprio USB. Então já temos aí um adaptador para a gente colocar o nosso SSD. e a parte de garantia e suporte. Aqui nós temos um outro cartão. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, esse daqui ele já veio um cartão SD. No nosso caso aqui, o que nós temos? Vamos dar uma olhadinha depois na máquina qual tipo de cartão que ela faz o encaixe. Mas nesse caso aqui, ele veio um cartão SD para colocar na nossa máquina. E não microSD que é o menorzinho. Então, bacana. Vamos ver aí como é que vai ser o funcionamento disso. Parafusos, uma característica muito importante. Por ser uma máquina que vem da China, não veio com o padrão de tomada da BNT Brasil. Então aqui você já provavelmente vai precisar de um adaptador. Então, se vocês forem se programar para chegar brincando já com essa máquina, se preparem para o adaptador da tomada de vocês. O comprimento do cabo aí, próximo de um metro e meio. Um tamanho razoável. E o manual, todinho em inglês. E, eu não sei se isso aqui é japonês ou chinês, mas está aí. Um monte de desenho. Esse daqui já é um diferencial que eu vi dessa máquina que eu achei fantástico. Ela já vai ficar com o seu filamento alinhado com o cabeçote X e alinhado com a sua extrusora. Muitas vezes a gente tem que imprimir uma peça dessa para poder deixar, ao invés de deixar o suporte do filamento em cima, fazendo ali aquela entrada meio inclinada para a nossa extrusora, esse daqui já vai deixar ele na lateral. Isso pode ter pontos positivos e negativos. Uma das características é que a sua máquina precisa de uma largura maior, porque ela vai ocupar um espaço maior na questão ali da largura. Diferente da outras que têm uma altura maior. Então, dependendo do espaço, isso pode vir aí ser uma característica interessante a se pensar. Mas o suporte já vem. Suporte bem bacana também. Nós temos a tela, touch, muito legal também. A outra parte do suporte, um suporte bem fácil de montar. Somente encaixa e gira. Fantástico. Muito bem. Essa parte aqui, olha só como é que ela vem na caixa. Ela já vem toda pré-montada, muito bacana, muito bem apoiada por sinal. Para a gente ter aí uma garantia de que o equipamento não vai vir empenado ou algo do tipo. Nós temos aqui a mesa, que já vem montada na sua estrutura, então ela também já tem aqui todo um suporte muito bem apoiado. Olha só, a máquina veio em duas partes, praticamente. Nós temos aqui todas as fiações já devidamente informadas. Os cabos, um cabo diferenciado também, todinho com plugs. Muito bacana. E vamos tirar ela daqui para a gente ver. Então, essa daqui já é a parte de baixo. Um item bastante importante. Ela já está muito bem firme. Então, nesse caso aqui, colocando ela apoiada numa superfície plana, você já verifica se ela realmente foi montada de forma um esquadro, tudo direitinho. Essa daqui, pelo visto, já está muito bem apoiada. Nós temos a parte superior. Olha só que show. Já veio todinha montada também, de forma que a gente apenas encaixe uma na outra. Olha que bacana. Então, a nossa dificuldade, aparentemente, para montar um equipamento desse tipo, vai ser colocar quatro parafusos e fazer a ligação. Um outro item bastante interessante também é que ela já vem com uma caixinha porta-ferramenta. Olha só que bacana. Onde você já tem todas as ferramentas necessárias para a gente fazer a montagem, limpeza das peças, o alicatinho, regulagem do seu equipamento. Nós temos duas chavinhas. E ainda vem também com uma agulha para limpar o bico de diâmetro 0,4. E tudo isso vem bem organizadinho dentro de uma caixinha que já fica dentro da sua máquina. Então, a organização nessa máquina é bastante interessante também. Vamos fazer a montagem disso? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Olha só. Aqui a montagem é extremamente simples. São realmente quatro parafusos longos e mais três parafusos curtos. Essa vai ser a montagem da nossa máquina. Vamos lá. Pegando aqui os quatro parafusos Allen com as suas devidas arruelas. Aqui nós vamos utilizar as ferramentas que já vem nela mesmo. E vamos colocar a nossa estrutura apoiada na máquina. Nesse ponto aqui, o que a gente pode fazer que eu acho bastante interessante? De você conseguir colocar os parafusos por baixo dela aqui, sem ter o risco de tombar a sua máquina. Então, já deixa ele meio que no lado aqui. Uma forma. Toma cuidado aqui com esse balanço. Já coloca um dos parafusos. Pronto. Você apertou um parafuso, já tem aí a chance de você ter uma firmeza melhor para estar trabalhando. Numa dessa, nós vamos colocar o outro parafuso do outro lado. Olha só, pessoal. Para vocês perceberem onde nós estamos colocando esses parafusos, são quatro furos que nós temos na parte de baixo dele. Então, olha só. Aqui foi realmente muito simples. Colocamos aí quatro parafusos da máquina. O outro vem aqui embaixo. E galera, a estrutura da nossa máquina já está montada. Realmente, essa foi bem simples de se fazer. Agora, nós temos mais três parafusos aqui. Agora, nós temos apenas que colocar o nosso LCD. E o nosso LCD vai vir encaixadinho desta forma aqui. E é onde nós vamos utilizar os outros parafusos. Nós temos o parafuso mais longo na parte de cima e os outros dois na parte de baixo. Bom, pessoal. Aqui nós temos umas placas de espuma na parte de baixo para remover. Duas plaquinhas aqui embaixo de espuma. Show de bola. Aqui a minha mesa já ficou livre. Fantástico. E agora a gente vem um pouquinho com a parte de ligações. Vamos fazer aqui algumas ligações. Olha só. A grande maioria dessas máquinas possui um sistema chamado Pocayoke. O que seria isso? É a prova de erro humano. São conectores dos mais variados tamanhos e formatos justamente para você não conseguir fazer o encaixe de forma incorreta. Então, olha só. Nós temos três conectores muito próximos um do outro. Só que eles são todos com pinagens diferentes justamente para você não ter a chance de colocar no local errado. Aqui nós temos o de três plugs que vai ser a parte do sensor do eixo Z. Nós temos um dos conectores aqui do eixo Z do motor. Nesse caso aqui, nós temos que colocar ele por dentro. Se você não colocar ele por dentro, ele não chega. E a gente encaixa ele também de forma muito simples. O maior que possui sete plugs vai aqui no LCD. Ele também tem o lado certo, sem crise. Porque não dá para você encaixar do lado errado. Bom, pessoal. Aqui nós temos esses dois conectores. Aqui, o mais longo, nós vamos conectar por baixo da sua estrutura no nosso hotend. Olha lá. Encaixado certinho. Ele já faz a conexão belezinha. E o outro, nós vamos colocar aqui atrás ligando a nossa extrusora. Veja só. Nós vamos vir aqui e conectar na nossa extrusora. Agora nós já conectamos os cabos deste lado. Nós precisamos conectar os cabos do outro lado. Olha só. Vindo para cá, nós temos o cabo do sensor Z para encaixar aqui. Está ele aqui. Belezinha. E nós temos o cabo do motor Z também para encaixar ele aqui. Quais diferenciais nós temos na máquina da Viper da N-Cube? Que eu tenho percebido que faz muita diferença. É uma coisa que eu achei fantástico nessa máquina. Ela já tem alguns upgrades que já vem nela pronto. que seria os dois motores. Dois motores Z fazem aí muita diferença. Muita diferença mesmo. Nós temos aí um sistema de falta de filamento. Muito importante o sensor de falta de filamento para as nossas impressões mais longas. E nós temos também um outro tipo de sistema de extrusora. Que esse sistema de extrusora ele não é diretamente ligado no motor. ele possui um sistema de redução que melhora bastante a precisão do seu motor na hora de tracionar o seu filamento. Isso também faz uma grande diferença no nosso equipamento. Uma outra característica que eu achei fantástica também é a parte dos esticadores. Nós temos aqui o esticador do eixo Y. Ele é muito simples de estar fazendo o tensionamento da nossa correia. E nós temos também o esticador do eixo X. Que ele também é bem tranquilo de fazer o processo de esticar as nossas correias. Um outro item que é um diferencial muito grande dessa máquina é o fato do bico. O bico, pessoal, é que faz a leitura do eixo Z. O pressionar do bico é que vai fazer com que ele tenha aí a sua sensibilidade de que ele chegou na altura da mesa. Isso faz aí um diferencial bem bacana. Agora, pessoal, a única coisa que falta é montar o tubo por baixo da sua estrutura aqui na nossa extrusora. Fez a montagem do tubo PTFE. e nós vamos agora cortar os componentes. Olha só. Vamos cortar essas fitas. Muito bem, pessoal. Agora, nós vamos fazer aqui o ajuste da nossa correia. Aqui, pessoal, o tensionamento é um tensionamento bem leve. Caso você precise ajustar a sua correia, você, nesse parafusinho, gira no sentido horário. Quando você vem girando no sentido horário, ele vem tensionando a sua correia. Muito bem. Na parte do X é o mesmo esquema. Você tem o parafusinho aqui em cima, vem girando no sentido horário, ele vem tensionando a sua correia também. Então, essa é uma ótima opção aí para vocês estarem ajustando a correia X e Y da sua máquina. Outro detalhe muito importante também é você colocar a sua fita, sua amarração aqui, neste ponto para poder travar o seu tubo PTFE junto com o seu cabo flat. E um outro ponto também é você colocar este outro por aqui para você travar o cabo flat na sua extrusora. Olha só. Vindo daqui, passando pelo furinho. aqui os ajustes de roldana são muito parecidas com todas as outras máquinas que nós já temos. Olha só. Caso você esteja com um ajuste incorreto, basta você pegar a sua chavinha que já vem na máquina. Nós temos aqui embaixo um eixo excêntrico da onde a gente vem e dá um pequeno torque e aqui você já percebe que ele já vai ficando muito bem ajustado. lembrando, se você apertar por demais vai aumentar o desgaste das suas roldanas. Então, esse ajuste é o ideal que ele seja o suficiente para ele não ficar folgado. Aqui você percebe facilmente que você movimenta o seu carro e ele não está 100% alinhado com a sua estrutura. Então, eu venho aqui e dou um leve toquezinho nesse ponto aqui a gente já percebe que o ajuste já ficou muito melhor. Feito isso, tenta girar as roldanas da parte de cima. Se você girar a roldana da parte de cima e você perceber que ele está tracionando todo o seu conjunto, já é mais do que o suficiente. Não precisa apertar mais do que isso. Muito bem, aqui já está arrumado. Na parte de baixo, se você for observar, também não tem nenhuma folga. mas, caso exista algum tipo de folga, na parte inferior, nós também temos os parafusos de ajustes do lado direito. Do lado aqui do nosso LCD, nós temos dois parafusos também para fazer o ajuste. Nesse caso aqui, nós temos que, se eu giro com a mão do outro lado e ele, você percebe que está movimentando a mesa, ele já está na tensão correta, não precisamos nos preocupar com isso. Na parte do eixo Z, nós vamos ter o mesmo ajuste. Olha só, nesse caso aqui, você pode perceber que eu estou girando com as mãos e ele não está trazendo nem para cima nem para baixo a sua estrutura. Nesse caso, nós vamos dar um leve toque aqui, de forma que, olha só, ele já começou a ficar mais preso. ficou preso é o suficiente, não vamos tracionar por demais. Aqui ele está solto, eu consigo girar, um pequeno torque, pronto, já não consigo mais movimentar com as mãos. Nenhuma daqui, nem de cá, aqui também não. Deste lado, olha só, aqui eu estou conseguindo girar com as mãos ainda, eu vou vir e vou dar um pequeno torque, pronto, eu já não consigo mais girar com as mãos com facilidade. Ele já está 100% alinhado. Muito, muito bom. Olha lá, eu estou girando aqui, ele vem descendo sem crise. Nesse caso aqui, então, a nossa máquina já está toda montada e aqui temos algumas características muito, muito bacanas que eu vou comentar com vocês que eu achei fantástico. Vamos vir aqui para o nosso hotend. O hotend desse equipamento, ele é totalmente diferente do que a gente já está acostumado. Ele já tem o sistema Vulcan, que é o sistema do bico mais longo, onde você tem a capacidade de imprimir em velocidades muito mais rápidas, porque ele consegue ficar com mais tempo em contato com o seu filamento e chegando a uma temperatura muito mais rápida. Muito bem, então, o sistema Vulcan, muito bacana. Nós temos aqui um outro lance que eu achei fantástico que eu não sei se vocês vão estar enxergando, mas quando eu venho aqui e pressiono o meu bico, que é o hotend, ele acende uma luzinha lá dentro. O que seria essa luzinha? Seria o sensor Z. O Z agora ele é no bico, então quando o bico é pressionado, ele sente uma leve pressão no bico, ele acaba identificando que chegou na altura correta. Isso faz com que não tenha mais aquele sensor Z para a gente ter que fazer o ajuste e tudo mais, então ele já fica direto no bico. Quando ele sentir a presença da sua mesa, pronto, ele já sabe que ali é o ponto zero. Muito mais tranquilo de estar fazendo o ajuste em Z da tua máquina. Aqui na frente nós temos a ventoinha que faz a refrigeração do nosso dissipador. para a temperatura do nosso bico não subir aqui para onde não deve ter temperatura. Então o dissipador serve justamente para isso. O filamento ele vem, entra aqui por dentro do dissipador, no dissipador ele vai aquecer apenas lá no bico. Essa ventoinha serve para não deixar a temperatura subir. E nesse equipamento nós já temos duas ventoinhas laterais e essas duas ventoinhas laterais faz com que a refrigeração seja de um lado e também do outro lado. Isso é geralmente um upgrade que a gente tem que fazer em outras máquinas para você ter aí uma refrigeração mais adequada na sua peça. Nesse equipamento já vem pronto. Outra coisa pessoal é que nós já temos aqui a nossa extrusora Dual Gear. Essa extrusora ela já tem uma precisão muito melhor para enviar o filamento para o seu hotend. Então esse também faz aí uma grande diferença no seu equipamento. Outro lance muito bacana também é que nós estamos trabalhando com dois eixos Z. Então ela já é duplo eixo Z onde garante o alinhamento entre este lado com este lado. Fazendo com que o levantar e o abaixar fique muito mais alinhado na sua máquina. Um outro detalhe também muito bacana é que na parte superior da sua máquina já possui também o alinhamento do seu fuso trapezoidal. O fuso trapezoidal ele já vem guiado desde aqui de cima até o seu motor fazendo com que ele sempre esteja na vertical e podendo trazer aí uma má qualidade para a sua peça. aqui primeira coisa antes de colocar o filamento na tua máquina vale a pena você já fazer o nivelamento e esse é um ponto muito interessante você vai dar uma olhadinha aqui embaixo não tem as porcas de ajuste da sua mesa essa sua mesa ela já é fixa não tem como você regular ela então já foi eliminado os parafusos fazendo com que fique muito mais fácil o ajuste do Z bom nesse caso aqui o que a gente precisa fazer nós vamos vir aqui em preparar e vamos vir aqui em leve e auto leve quando a gente faz isso daqui e manda ok ele vai fazer o ajuste em X o ajuste em Y e vai trazer para o Z nesse momento galera eu já estou assustado a máquina não faz barulho aqui aqui o que está fazendo o ruído é o fã do nosso equipamento mas a máquina em si é extremamente quieta vou ficar quieto aqui só para vocês escutarem espetáculo maravilha não tem ruído nenhum da máquina funcionando muito 10 e aqui agora ele vai fazer o processo de home o que ele fez trouxe em home XYZ ele tem aqui um sensor de cada lado do sensor Z para ele saber que ele chegou em uma determinada posição se você mandar a primeira vez fazer o auto nivelamento ele vai ficar escrito aqui probing aguarda ele demora um pouquinho ele está fazendo o primeiro ajuste dele isso é normal do equipamento nesse caso aqui então ele vai fazer a malha vai fazer o auto ajuste pegando aí 16 pontos da sua mesa para ele poder ter o alinhamento perfeito esse passo você tem que aguardar um pouquinho até ele finalizar agora nós vamos colocar o material na nossa máquina e por onde a gente vai entrar nós vamos vir aqui vamos vir aqui no nosso sensor de fim de filamento vamos passar por dentro desse tubo PTFE e ele vai até encostar na nossa extrusora encostou na extrusora a gente já pode parar por aqui e agora a gente vai lá na parte do LCD na parte do LCD o que nós vamos fazer nós vamos entrar aqui em prepar e nós vamos vir aqui em filament in quando a gente coloca filament in ele vai aquecer o bico para a gente até 230 graus que é a temperatura de aquecimento que ele julga ser interessante olha só pessoal aqui não sei se vocês conseguem enxergar mas ele está andando ele está vindo andando para cá ele vai girando a sua extrusora caso você queira acelerar esse processo aqui você aperta você vai puxar esse carrinho para trás aqui e aí você vem com a mão até chegar no local que você deseja e aí ele já vai começar a soltar material aqui como ele tem uma velocidade muito alta você vai perceber que ele sai e já engrossa bastante o seu filamento ele está em uma temperatura bem alta e forçando bastante a sua extrusora mas aqui já chegou o filamento é só a gente vir aqui agora em stop pronto aqui nós já temos o nosso bico cheio e vamos fazer agora a impressão do nosso polrinho o que vai acontecer eu tenho aqui o nosso cartão SD eu vou colocar o cartão SD aqui dentro e agora nós vamos vir aqui eu vou vir em print e vamos escolher aqui o polvo óptimos e mandar imprimir caso vocês percebam que a sua primeira camada ela não está aderindo muito bem na mesa pode ser que o seu bico esteja muito alto da sua mesa e se a camada estiver ficando muito fininha você percebe que ele não está ele está muito pressionado o que a gente vai fazer nós vamos entrar aqui em settings e vamos vir aqui em Z offset ó eu posso subir o bico 5 centésimos ou descer o bico 5 centésimos e aqui a gente vai ajustando a sua primeira camada cuidado aqui para você não não fazer uma movimentação muito grande porque se você colocar aqui um décimo por exemplo para baixo e ele já estiver muito próximo da sua mesa muito provavelmente o bico vai raspar em cima da mesa e vai danificar a sua mesa magnética então fica ligado com isso daí vai ajustando de meio em meio para você não ter problema de danificar a sua mesa bom pessoal agora nós vamos fazer a remoção dessa nossa peça utilizando a tal da mesa magnética isso eu não consegui não tive a oportunidade de mexer ainda e nós vamos fazer esse teste juntos olha só aqui nós fizemos um suporte esse suportinho de polvo aqui em casa ele é fantástico o pessoal adora esse suportinho de polvo e eu tenho que sempre fazer um para o pessoal que vem aqui em casa olha só como é que ele funciona ele é simples ele fica aqui ou na posição vertical ou na posição horizontal o pessoal gosta bastante bem nesse caso vamos ver como é que funciona então a mesa magnética ela tem essa aba aonde você justamente utiliza ela para estar levantando olha só ela acaba não precisando daqueles daqueles conectores nas laterais e ela é um tanto quanto flexível eu fico meio preocupado de pegar e trazer ela mas ó só um pouquinho olha que bacana realmente muito fácil nós não utilizamos nenhum tipo de aderente não utilizamos cola e ó saiu perfeitamente o interessante que eu achei dessa mesa dessa mesa magnética e e também a da carborundum o que que é é que ela por ter uma rugosidade maior essa superfície mais áspera ele acaba fazendo o zeramento na parte superior e esse zeramento é feito nos vamos dizer assim nos grãos da parte de cima e mesmo você trabalhando com uma camada um pouco mais apertada por ele ter espaço para percorrer na parte de baixo dificilmente dá aquela sensação de esmagamento muito forte então eu gostei bastante por exemplo nessa peça aqui nós tivemos um dos lados na parte externa aqui ó nesse pedacinho aqui ó nós tivemos o que? nós tivemos um esmagamento um pouco mais denso um pouco maior do que era necessário e mesmo assim houve aí um bom acabamento superficial da sua peça na parte de baixo ficou muito boa então ele conseguiu fazer aí show de bola fora a qualidade a qualidade dessa peça ficou espetacular outra coisa que eu achei muito bacana foi o silêncio a máquina trabalha muito muito quietinha eu estava trabalhando aqui dando aula máquina funcionando o barulho dela foi mínimo eu achei muito muito legal e aí vem a questão por exemplo de remoção de suportes mas aí remoção de suporte já é referente ao nosso a nossa programação mas a remoção de suporte dessa peça olha só extremamente simples também muito tranquilo remoçãozinha de suporte fácil demais da conta beleza e nós temos aí o nosso polvinho muito legal muito legal mesmo um outro item muito importante também desse equipamento é o seguinte quando você for fazer o nivelamento automático lembre-se muito bem de limpar o bico pessoal o bico por ele trabalhar por pressão ele precisa estar extremamente limpo porque qualquer impureza que tiver na parte de baixo dele pode afetar essa primeira camada então vale a pena você se preocupar com a limpeza do seu bico para ele não ficar tendo nenhum tipo de impureza e prejudicar na hora de fazer o nivelamento automático e é claro pessoal se você tem gostado do nosso conteúdo por favor senta o dedo no curtir compartilha com seus amigos para o nosso canal ganhar relevância e é claro se você gostou desse equipamento aqui comenta aqui quais são as dúvidas que você tem em relação a ele para eu poder fazer vídeos específicos para vocês um grande abraço comenta aqui comenta aqui